Estou aqui na comunidade de Vila Nova com o Chico da Atafona que vai mostrar pra nós hoje aqui como funciona todo esse processo da moagem artesanal do milho. Chico, como funciona todo esse trabalho? Vamos ver de perto? A primeira a gente tem que ter o milho de boa qualidade, né? Depois a gente põe na Atafona e mói fazer aquela moinha dentro. A gente tem mais de 60 anos já funcionando, né? Então, temos aqui a Atafona, né? Que as atafonas chamaram de milho de metafonas antigamente, né? Aqui a gente... Antigamente era tocada a água, né? Essa é uma moinha de pedra? De pedra, é moinha de pedra. Antigamente, como é que funcionava o processo desse equipamento? Era mais devagar que era tocada a água, né? Hoje em dia é tudo elétrico, né? Instalava uma turbina? É, antigamente era roda d'água, depois passou a turbina, né? E hoje a energia se torna mais fácil, né? Que idade tem essa pedra? Essa pedra eu acho que foi comprada lá por 1940 pelo Felipe Napoli. Depois passou pro Valdemar e o Luiz Pitigliani, né? E daí, agora há poucos anos eu comprei deles e instalei aqui. Certo. Deu uma aperfeiçoada, uma melhorada na... Antigamente era tudo tafonas de madeira, né? Não, era tocada a água, agora só tem energia elétrica, né? Então ela funciona melhor, dá mais rendimento, porque é muito mais rápido, né? É um motor potente, né? Antigamente, no sistema antigo, quanto tempo... Na verdade, durante o dia, quanto uma pedra dessa produzia de farinha no sistema antigo? Eu acho que não passava de cinco sacos, porque antigamente eles trabalhavam 24 horas por dia, né? E agora a gente... Eu começo às sete da manhã, se não parar ao meio-dia, ela dá uns 600, 700 quilos só essa pedra aqui. Eu tenho uma outra guardada que dava até 1.200 quilos por dia de farinha. Porque ela não é... Não dá um grande rendimento, mas já... É uma produção muito mais evoluída do que no sistema de água antigamente, né? É, porque antigamente, digamos que eles moeriam 300 quilos, hoje a gente faz 600, 700 quilos por dia, né? Muito bom. E o milho que o senhor utiliza é aqui na região, né? É, o milho é o meu filho planta, eu compro dos vizinhos aqui. E eu não faço grandes quantidades, a gente tem que fazer qualidade, né? Então tem que ser milho de boa qualidade. Eu tenho uma peneira ali na rua, que é para peneirar um milho, bem... Uma peneira elétrica ali, que é bem moderninha, assim, para a gente peneirar um milho. E daí vem para cá só um milho puro, nada de poeira, de impurezas, assim. É, essa pedra tem história, parece que muitos anos aí, muita farinha saiu com uma polenta aqui da região, né? Por quantos anos? Ah, acho que foi lá por 1940 que eles salavam ali, é. E naquele tempo eles trabalhavam dia e noite, porque não tinha tanto trigo na região, não tinha padaria, era a polenta mesmo, né? Agora não, agora a gente moe pouco, não é tanto assim, né? Então vamos mostrar agora, o senhor Chico vai mostrar para nós, a produção da farinha para a nossa bela polenta. Vamos lá, senhor. E aqui a gente embala a balança, não é aquela balança elétrica, é uma balancinha antiga. É super linda, né? É tudo manual, o serviço, é bem simples, não é? Moderno, assim. A gente embala a balança elétrica, é bem simples. A gente embala a balança elétrica, é bem simples.